Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. Nossa visita rápida de hoje é com a Mitsubishi L200 Triton Altidore, que na linha 2022, é oferecida em duas versões, GLX com câmbio manual de 6 marchas, e a GLS automática de 5 velocidades, que aparece nesse vídeo, na bonita cor cinza londrino. Ela tem rodas de liga leve aro 16 polegadas, com pneus Alterrain Plus, Pirelliscopium 265, 60, suspensão com feixe de mola, o estepe fica aqui embaixo. Espelhos e maçanetas não possuem pintura, a chave é simples, e sem comandos, o banco do motorista tem regulagem de altura. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO, e use nosso cupom MENTIRAS15, para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Central multimídia da JBL com tela tátil de 7 polegadas. A câmera de ré exibe linhas dinâmicas, vem com ar-condicionado manual. O botão RD LOC bloqueia o diferencial traseiro. E no seletor é possível mudar para a tração 4x2, 4x4, ou 4x4 reduzida. O freio de estacionamento é convencional. O console central tem dois porta-copos, e apoio de braço com porta-objetos. Os bancos são em tecidos simples, temos iluminação central, cintos com regulagem de altura, alças de segurança para todos, parasol com espelho para o passageiro e também para o motorista, retrovisor dia e noite. A direção é hidráulica, com regulagem de altura e profundidade, o volante não possui comandos para áudio. Ela traz espelhos elétricos, regulagem de altura dos faróis, controle ativo de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas. Quatro vidros elétricos, e duas bolsas infláveis, o airbag duplo frontal. No banco de trás, tem dois porta-revistas, cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos. O túnel central é um pouco alto, mas ao mesmo tempo, é estreito. Rebatendo o banco, encontramos o macaco e as ferramentas para trocar um pneu. Nossos agradecimentos à concessionária Monticoé de Ponta Grossa, Paraná. Uma boa sacada da marca é o revestimento da caçamba, coisa que deveria vir em todas as concorrentes, ao invés da pintura para depois receber uma proteção plástica. Ela suporta até 1055 kg, tem 1046 litros de volume, e pode rebocar até 2300 kg. Seu grande porta-luvas tem iluminação e abertura suave. Uma coisa viva! Na dianteira, destaque pro para-choque de impulsão, com skid plate integrado. Aqui fica a abertura do tanque de combustível. Seu motor permanece o 2.4 tubo diesel, de dupla injeção, com 16 válvulas acionadas via corrente, que dispensa manutenção. Ele entrega até 190 cavalos de potência, e 44 kg de torque, com velocidade máxima limitada em 190 km por hora, e 0 a 100 em 10,4 segundos. As médias de consumo divulgadas são de 9,8 km por litro na cidade, e 11,8 km por litro de diesel na estrada. Hoje no site, a versão GLX manual custa R$ 231 mil, e essa GLS automática, R$ 244 mil, com 3 anos de garantia. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel viemos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo, e até mais. Falou galera! Aperta no sininho das notificações.